Ela veio e pôs fim a uma onda de calor que assolou grande parte do país nos últimos 13 dias Sim, bem melhor, aliviou muito De acordo com meteorologistas, a temperatura caiu com a chegada de uma frente fria pelo litoral do rio e avançou pelo sudeste Se antes o alerta era para os riscos à saúde por conta do calor extremo Agora o aviso dos meteorologistas é para se ter cuidado por conta das fortes pancadas de chuva, ventos, raios e possíveis pontos de alagamentos A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia e ventos de 50 a 60 quilômetros por hora É uma situação de alerta porque a atmosfera está muito quente agora com essa entrada de umidade Então grandes nuvens começam a se formar, os cumulonimbos que são comuns durante a primavera E essas nuvens têm potencial para provocar chuva de forte intensidade, raios também, além de fortes rajadas de vento Há inclusive o risco de queda de granizo O sul e o sudeste já respiram aliviados Eu gosto do frio, né? O calor é demais, estava insuportável Está bem melhor agora E no fim de semana a chuva vai reduzir o calor no restante do país Essa frente fria vai estimular durante o fim de semana outras áreas de nuvens carregadas pela região sudeste Então vai chover inclusive em áreas que já estavam muito secas Além disso ela vai ser reforçada Então tem expectativa nesse fim de semana para a diminuição do calor e da chuva Até nas áreas mais secas e quentes da região centro-oeste do país